Novena de Natal, sétimo encontro e o primeiro dia do trido natalino. O tema de hoje é, vamos também nós a Belém. Seja bem-vindo você que está agora aqui no nosso canal para fazer a novena de Natal. Estamos então nesse sétimo encontro já. Se porventura você perdeu algum encontro, é só procurar a nossa playlist no canal Prof. Cláudio Silva e encontra ali os encontros anteriores e assim você pode fazer a sua novena completa tranquilamente. E é uma oportunidade maravilhosa de preparação para o Natal do Senhor, por nossas famílias, para recebemos Jesus que vem ao nosso encontro no mistério da encarnação. Gente, a novena de Natal é um momento especial de derramamento de graças de Deus. E todos os anos nós testemunhamos muitas graças recebidas por muitas pessoas. Nós mesmos, inclusive, e vários que estão aqui participando são testemunhas, que nós recebemos no ano de 2022 uma graça especial. A nossa filha passou por uma cirurgia de altíssimo risco, foi curada milagrosamente e saiu da UTI justamente na semana de Natal. Então, num instante de silêncio pessoal, coloque diante do Senhor os seus pedidos e as suas intenções para esta novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com o coração alegre para receber o menino Jesus, vamos continuando montando a nossa árvore de Natal. O símbolo dessa novena é a árvore. Estamos acrescentando enfeites, contendo palavras para a nossa reflexão. É a nossa oração que ornamenta e dá beleza à árvore de Natal. E a palavra de hoje é acolhida. O Papa Francisco, ao recordar o Evangelho que nós iremos meditar na sequência, ele nos observa. Vamos a Belém. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que o Senhor nos deu a conhecer. Assim falam os pastores, depois do anúncio que os anjos lhe fizeram. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de São Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros. Vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes havia dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram, admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as em seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e que estava de acordo com o que lhes fora dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos. Os pastores encontraram Maria e José e o menino Jesus deitado numa manjedoura. Veja, a manjedoura, o lugar onde eles encontraram o Salvador. E é também a prova de que Deus estava ali junto deles. Por isso é também um sinal de alegria. E nos traz um ensinamento muito profundo. Que nos é dado exatamente nessa simplicidade da narrativa, da descrição que acabamos de ouvir. Jesus, ele se deixa encontrar pelo humilde, pelo simples. Ele se deixa encontrar por aquele que o procura. Porque o humilde e o simples tem a disposição de sair de si e ir ao encontro do Senhor e também se deixa encontrar por Jesus. Nós vivemos, meus irmãos, num tempo de intenso ativismo. De tanta gente ocupada em fazer muitas coisas e sem espaços para Deus no seu coração e na sua vida. Sem essa percepção do Cristo que se aproxima de nós. Os pastores, eles se tornaram as primeiras testemunhas de pessoas que realmente buscaram o essencial. A salvação que nos é oferecida. Façamos o mesmo. Para preparar bem o nosso coração para o Santo Natal, tenhamos um gesto concreto que nos é sugerido. Um ato de caridade para com os nossos irmãos mais necessitados. Neles, nós encontraremos Jesus, Maria e José que se fazem presentes. Porque Jesus disse, eu tive fome e me deste de comer. Eu estava doente, foste me visitar. E nós vamos agora, clamar a Deus, pelas intenções que você tem trazido nesta novela. Tenha confiança. O Senhor está ao nosso lado. Coloque a tua mão sobre o teu coração e feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, estendei o vosso olhar e a vossa mão de amor por esse filho que está em oração, por esta filha que neste momento clama pela vossa intervenção em suas vidas. Senhor Jesus, venha aos nossos corações neste Natal. E nós clamamos em teu nome ao Pai, que sejam derramadas sobre nós. Munções de milagres, de curas e de libertações. Concedem-nos, Senhor, as graças que nós mais precisamos. Senhor nosso Deus, que pela virgindade fecunda da Maria Santíssima, destes à humanidade a salvação eterna, faze-nos sentir a intercessão daquela que nos trouxe o autor da vida, Jesus Cristo. Amém. E assim nós concluímos o nosso sétimo dia da novena e hoje também o primeiro dia do tríodo natalino. Se essa preparação está fazendo realmente bem a você para o Natal de Jesus, compartilhe com as pessoas que você estima e ama. E até amanhã, no oitavo dia da nossa novena de Natal e o segundo dia do tríodo. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.